E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, aquele vídeo que vocês adoram, que é vídeo de comprinhas da Shein. Gente, hoje eu estou aqui num cenário improvisado, né? Estou em mudanças aqui no quarto, estou até gravando pra vocês, não sei se já foi ao ar ou não, mas enfim. Foi o melhor que eu consegui pra poder gravar pra vocês e, como eu falei, né? Hoje é vídeo de comprinhas, hoje tem roupa, tem acessórios, tem bolsa também, então fica até o final que você vai adorar. Nós estamos aqui no outono e inverno, né? E no outono e inverno eu sempre gosto de fazer composições aí diferentes com meias, né? Especialmente meia com mocassim, que é uma peça que eu tenho usado aí de diversas formas, diversas vezes. Já tem vídeo aqui no canal de tour pelos meus mocassins e também looks com mocassim, né? Inspirados aí no Pinterest. E pensando nisso, eu comprei aí um trio de meias. Elas estão aqui comigo, eu fiz assim em bolinhos pra deixar elas juntas, porque elas são três padronagens diferentes. E eu vou deixar aí na tela a imagem delas do site, né? A padronagem, porque é bem difícil de identificar assim, dessa forma. Mas é um trio, né? E elas são lindíssimas, tá? Eu faço 39 e ela serviu perfeitamente, ela estica bastante, tá? Então não vai ter este probleminha. Vou olhar pra vocês verem, essa daqui é um estilo mais rendado, né? E eu acho que fica uma graça daquele twist que a gente precisa, às vezes, na produção, né? Tá faltando alguma coisinha, né? Às vezes um detalhe desse pode fazer a diferença. Além de aquecer também, eu tenho bastante frio nos pés. Então esse tipo de acessório pra mim é indispensável no outono e inverno. Além desse trio de meias aí um pouco diferentes, eu comprei aqui esse pacote de meias tradicional, né? Essas meias aqui sociais. Elas assim também parecem bem pequenininhas, mas como eu falei, né? Calça 39 e pra mim deu certinho. E é esse estilo de meia aqui, meia fina, né? E eu gosto bastante desse estilo de meia também pra usar com mocassim. Mas eu gosto de usar por baixo das botas. Porque às vezes nem sempre a bota, ela comporta uma meia mais grossinha, né? Se ela tiver aí mais justinha no seu pé. Mas uma meia fina geralmente cabe. E já é o suficiente pra me ajudar a aquecer também. Então esse kit aqui veio com 10, eu acho. Eu dei duas pra minha mãe, duas pra minha irmã. E fiquei com as outras. Ó, ela estica bastante também, né? Eu acho que ela não vai desfiar aí com facilidade. Mas se desfiar também, veio um valor super acessível aí. Tem bastante meia aqui pra dar e vender pro inverno inteiro. Não poderia faltar acessório por aqui. Eu até esqueci de colocar, né? Geralmente eu coloco. Dessa vez eu comprei este brinco aqui. Maravilhoso, gente. Olha só que graça. Me diga se não parece uma joia. A pedra dele é um pouco mais puxado pro verde. Parece um pouco mais azulzinho. Não tá focando muito aqui, mas é uma pedra, né? Tem essas pedrinhas cor de rosa ao redor. E esses strass. Gente, lindíssimo. Parece uma joia mesmo. Se você não gosta de brincos muito compridos, dá até pra você ir pra alguma festa, um casamento, formatura, enfim. Esse aqui foi um pouquinho mais caro do que eu costumo pagar. Mas como ele é formado assim todo de pedras, né? Não vai escurecer. Então eu achei que valia a pena investir. E eu amei. Achei lindíssimo. E de boa qualidade. As pedras parecem bem presinhas, sabe? Eu não acho que vai cair com facilidade. Já que estamos aí no mood, outono, inverno, né? Essa hora. Eu moro em Santa Catarina. Gente, aqui faz frio demais. E eu gosto, né? Desse tipo de acessório. Que são o quê? Cachecol. Aqui até pegou um pelinho. E eu quis, nesse tom aqui, que é até bem próximo do tom da minha pele. Eu não costumava gostar muito, né? De peças assim, com esse tom, tom próximo da minha pele. Mas agora eu acho a cara da riqueza. O super assumo da elegância. E eu tenho gostado bastante, né? Dessa cor aqui. É algo que tem me atraído. E aí, essa peça aqui eu comprei no Shopping Nacional. Tá? E ele é... Eu acho que é uma peça até que vai fazer bolinha, assim, com o tempo e tal. Mas é porque ele tem esse aspecto. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas ele é bem quentinho, tá? Não é como esses cachecóis normais, assim, nessa composição. Até parece, assim, uma lãzinha, sabe? É que aqui no vídeo não vai dar pra vocês terem essa dimensão. Olha aqui, ó. Ele é mais fofinho, assim, sabe? Ele é mais comprido mesmo. Uma graça. Eu adoro, assim, pra fazer uma composição. E, além disso, aquece, gente. Os pontos, assim, onde mais aquece, né? Pescoço, as extremidades, né? Mãos e pés e tal. Então, se você tiver essas áreas aquecidas, você se sente mais aquecido durante o inverno. E eu amei esse aqui. E eu já tô usando aí quase todos os dias. E combina com todas as cores, né? Tanto cores aí neutras, né? Preto, branco e tal. Mas também vai muito bem, assim, ó. Com coloridos. Como eu estou aqui. É uma ótima cor aí pra se encaixar. E eu amei, gente. Eu recomendo demais esse aqui. Eu até já comprei numa outra cor agora. Se não me engano, foi no azul, mas ainda não chegou. Então, 10 de 10. Partindo para as roupas, então. Vou mostrar aqui uma t-shirt. Quem vê os vídeos aí do canal, né? De looks. Já está cansada de ver. É que, assim, gente. Eu vou comprando em pequenos pacotes, tá? E aí eles vão chegando. Não chega tudo junto. Eu não sou doida de fazer um pacotão na GEM. Pra não ser taxada. E, olha... Tenho que contar pra vocês que fui taxada. Né? Não nessas compras aqui. Umas que ainda vão chegar. Fui taxada. E como eu tinha feito uma compra no valor baixo. Acho que tinha dado 64 reais, se não me engano. A minha taxa foi 38. É alto ainda, mas, né? Poderia ser 100, 200 reais. Enfim. Então... E aí eu também vou pedir o reembolso da Shein. Eles reembolsam até 50%. Então... Não vai ser tão prejuízo assim. Então, faço pacotes pequenos. E comprei essa blusinha aqui. Maravilhosa. Gente, eu adoro... Essas t-shirts, assim... É bem legal pra compor. Ó, que nem eu estou aqui. Com um blazer, né? E uma t-shirt. Então, às vezes você quer... É... Uma produção arrumadinha. Mas, assim, não formal demais, né? E aí eu acho que esse tipo de peça é bem legal pra isso. Eu tenho algumas, assim, no meu armário. Que eu tenho um estilo, assim, que eu gosto de peças um pouco mais arrumadas. E mais formais. Mas eu gosto de ter esse tipo aqui pra poder dar essa quebrada, né? Então, essa aqui é no verde. Com detalhes em vermelho e branco. Eu vou já dizer pra vocês o tamanho dela. Essa aqui, específico, ela está esgotada. Mas, eu vi outras, assim, da mesma cor e as mesmas cores nas estampas. Então, no final, dá na mesma. Ó, essa aqui é um L, tá? Mas ela é um L maiorzinho. Porque é a camiseta, né? Então... Depende muito da proposta da peça. A proposta dessa aqui é ser um pouco maior mesmo, né? Oversized. Então, as medidas fecharam pra mim perfeitamente. E eu amei 10 de 10. Camiseta, não tem muito o que falar, né? É difícil uma camiseta que não fique bem, né? É uma peça relativamente simples. Então, aqui a gente avalia mais a estampa, a cor mesmo, né? Como ela funciona no corpo. Aqui, o ombro tá um pouquinho mais deslocado. Mas também eu comprei ela um pouquinho maior, né? Pra dar esse efeito blusado aqui que eu gosto. Né? Eu acho que fica mais arrumadinha e tal. Mas você pode usar ela por fora também, né? Então, a gola tá boa, as costuras perfeitas. Eu vi diversas outras blusas com essa cor, assim. E com nomes de lugares, de cidades, enfim. Então, nessa aqui, eu não sei se ainda tem. Acho que tinha algumas quando eu comecei a gravar, né? Mas, se não, tem dessa corzinha aqui com outras estampas aí bem parecidinhas. Ó, ela bem compridinha aqui, né? Pra quem gosta de usar por fora e tal. E 10 de 10. Essa aqui, sem mais. Ela é confortável, né? Tem uma estampa bem bonita. A cor também, eu achei que funcionou aqui. As cores na estampa. Então, com certeza, aprovadíssima. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo pra dizer pra vocês que agora sou afiliada da Shein. Então, vou deixar aqui um link na caixa de descrição, um convite pra você entrar por esse link. E nas compras acima de 200 reais, você ganha 10 reais de desconto. É automático no carrinho. E você pode aplicar os cupons normalmente de desconto, que não vai impactar, tá? Enquanto não sai o nosso cupom aí, quem sabe um dia vem. Bom, temos uma camisa aqui pra mostrar pra vocês. Uma camisa que ela tá bem amassadinha. Vocês vão ver melhor ela no corpo, tá? Mas ela é uma graça. E eu adoro camisa, né? Essa época do ano, inclusive, né? É só que eu uso, né? A gente vai fazendo camadas aí. E olha só que coisa mais linda que ela ficaria aqui com essa sobreposição aqui, com esse blazer. Um luxo, tá? Assim vocês não vão conseguir ver direito, mas no corpo vocês já vão ver. Então, ela tem um tecido assim, ó, mais molinho. Tem essa trama aqui, que deixa ela bem. A gente vê que ela é uma peça mais trabalhada. Os botões aqui são da cor da camisa, né? Muita gente gosta desse detalhe. Tem bolsos aqui na frente. Ela tem outras cores, se eu não me engano. Acho que tem um azul e um tom mais claro. Não sei se é off-white. Eu acho que tem. Ela aqui também era pra ser mais oversized. Essa aqui eu acho que é daquela linha Daisy, tá? Mas eu comprei e ela ficou justinha em mim. Não ficou grande, não. Então, se você quiser que ela fique maiorzinha, né? Você tem que comprar uma maior. Se bem que eu acho que nem tem maior, né? Porque essa linha Daisy, ela é menorzinha mesmo. Essa aqui eu também comprei no L. Uma graça, gente. Eu ainda não usei. Eu meio que esqueci dela, sabe? Porque o quarto é uma zona aqui. Não sei se já saiu aí a saga aqui da reforma aqui do quarto. Então, assim... Pra eu achar essas roupas aqui, olha, foi um sufoco. Eu reparei que eu tenho bastante peça roxa, lilás e tal. Não é uma cor que a princípio eu diria que é a minha preferida, mas não sei porquê. Tem bastante peça dessa cor. E ela aqui também tá bem amassada. Eu não usei ainda também em nenhum look, né? Deixei aqui pra mostrar no vídeo pra vocês. Fechei até aqui em cima, que é uma proposta que eu gosto de usar. Também pra vocês verem o detalhe da gola e tal. Gostei bastante. E essa daqui, vocês estão vendo aí que ela tá querendo abrir, né? Então, vou ter que usar com uma regatinha por baixo. Eu não sei se é questão de modelagem ou se realmente eu deveria ter comprado um número maior. Mas ela até que tá afogada aqui e tal, mas realmente tá com essa questão aqui, né? E se você tiver menos busto do que eu, provavelmente não vai acontecer isso. Deixei ela aqui por dentro, né? Pra dar esse efeito blusado. Ó, aqui a manga dela tem um tamanho que eu considero muito bom. Não sei se eu já falei nesse vídeo, né? Eu tenho 1,70m. Ó, aqui ela por fora, né? Vem até aqui assim. E aqui atrás ela não é muito comprida não, tá? Então, não vai tampar nada não. E eu, né? Sinceramente, eu gosto mais de colocar por dentro. Ou nesse caso aqui, dá até pra usar ela abertinha, né? Como terceira peça, eu acho que vai funcionar muito bem, né? A trama dela imita assim, ó, um linho. O que eu acho uma graça, né? Dá uma... Traz mais riqueza de detalhes aí pra peça. Eu gostei bastante. Eu vou dar só um 9 por conta aqui da... Da parte da frente, que é chato, né? A gente tem que ficar sempre prestando atenção e tal. Mas, no mais, eu gostei bastante dela. Temos aqui também mais uma blusa que eu tô tentando achar aqui, ó. A frente dela. Ela é igual a uma outra que eu já comprei, né? Já mostrei uns vídeos, dois, três vídeos de compras, né? Passados. E, gente, pelo amor de Deus. Pronto, me achei com ela. É que ela é uma blusa realmente bem simples, né? O corte dela. Até a frente e atrás você só diferencia. Porque atrás ela tem uma amarração aqui. E eu comprei porque eu gostei muito dela. Da modelagem, do tecido, né? Ela tem uma composição aí mais natural. Tanto é que tá super amassada. E eu queria uma blusa vermelha porque eu achei que tava faltando no meu armário. E eu gosto bastante de vermelho. Só que essa daqui, no vídeo, tá parecendo um vermelho mais aberto. Mas ela é um vermelho mais escuro. Um vermelho cereja. A coisa mais linda. E essa daqui, como da outra vez, só não vou dar 10 porque ela é tamanho único. E eu acho uma sacanagem esse negócio de tamanho único. Mas ela é vendedor nacional, tá? Então, eu sei que algumas pessoas me assistem fora do Brasil. Não vão ter acesso, infelizmente. Aqui na etiqueta diz M, mas ela realmente só tem esse tamanho lá, tá? E aqui diz 55% viscose e 45% linho. Tá? Então, ela é uma composição aí mais natural mesmo. E, de novo, né? Caberia aqui muito bem uma sobreposição com essa minha cor aqui de blazer. Eu realmente gosto de tudo que eu comprar entrar pro meu armário. E que vai render aí muitas composições. Então, essa é uma forma de você comprar de uma maneira mais inteligente, né? Sempre pensar como essa peça vai entrar no seu armário, tá? Olha, eu nunca fui daquelas pessoas de comprar peças iguais. Mas, ultimamente, se eu gosto da peça, eu tenho repetido. Enfim, fazer o que, né, gente? Se a modelagem foi boa, funcionou, o que é que eu vou fazer? E é o caso dessa blusa aqui. Eu gostaria que tivesse aparecendo a cor real aí. Ele é um vermelho mais fechado, tá? Mais cereja, assim. E tá um vermelho bem aceso aí pra vocês. Eu já tenho uma roxa dessa, né? Que viu aí os últimos vídeos, vai lembrar. Ela tem esse corte V aqui, o que eu acho uma graça. Atrás também, né, tem a amarração. Já mostrei pra vocês. Tem essa manga mais ampla mesmo. Manga morcego. Acho que fica lindo aqui pra você colocar um colar, sabe? Que vai chamar a atenção. Fiz aqui a combinação com a calça rosa, que eu achei também um luxo. Então, ela realmente amassa, tá? Tô mostrando aqui pra vocês como a peça vem, né? E depois é com a finalização, com o acabamento, né? Que ela vai ficar aí bonita, né? E tal, com uma boa apresentação. No mais, eu, né, como eu já falei, eu já tenho uma e comprei outra porque realmente eu gostei. A roxa não voltou mais pro estoque. Essa aqui eu acho que ainda tem, né? Mas tem outras cores, tem preto, branco, né? Outros tons aí coloridos, de azul também, né? Tem pra todos os gostos. Acho que tem até estampada. E aqui, ela é nesse comprimento aqui. Então, dá pra passar, né? E não fica fazendo muito volume porque ela não é tão comprida. Essa aqui eu vou dar um nome por conta dos tamanhos, né? Não tem uma grade de tamanhos, tem um tamanho único. Tamanho único a gente sabe que não existe, né? Isso é a pior coisa que uma loja pode fazer, né? Mas fora isso, ela serve super bem, né? Gostei bastante dela e eu acho que agora parei. Acho que eu não vou mais comprar desse modelo, não. Ai, gente, fazia tempo que eu não comprava a bolsa por aqui, né? Então, eu tive que comprar essa graça aqui. Essa bolsa, ela é diferente do que eu costumo comprar. Eu não costumo comprar bolsas, assim, com uma modelagem tão simples, que não tenha nada, né? Vocês podem ver que ela é bem minimalista. Mas eu estava apaixonada por esse modelo, assim, de bolsa, né? Esse modelo, assim, touch. E eu estava procurando uma bolsa exatamente assim, inclusive nessa cor, tá? Ou preto. Tem dela no preto também. Claro, eu achei ela um pouquinho menor, ó, do que eu esperava. Eu sabia que ela era menor. Eu medi, ela fecha com a descrição, com as medidas, mas a gente sempre acha que vai ser um pouquinho maior, né? Mas, de toda forma, ela cabe muita coisa e vai servir para o meu propósito. Ela tem a alcinha aqui. É uma bolsa realmente, assim, bem simples, mas ela é bem acabadinha. Ela tem o forro aqui e tem um bolsinho dentro. Então, eu já testei, tá? Ela cabe carteira aqui, cabe celular muito bem. Olha, cabe até... Deixa eu ver, eu tenho um guarda-chuva pequenininho aqui. Olha o tamanhinho. E, com certeza, ó, entra o óculos aqui, ó. Se você não leva muita coisa no seu dia-a-dia, pode ser uma ótima pedida, tá? Esse tipo de bolsa aqui. E eu tenho gostado de algumas peças, assim, chave para entrar no meu armário que sejam com menos detalhes e tal, porque eu já uso bastante cor, né? Bastantes elementos, assim, mais brilhosos e tal. Então, eu acho que esse tipo de peça, assim, agrega bastante aqui no meu armário e vai combinar aqui com praticamente tudo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like para mim. Se inscreva no canal para não perder nadinha. Beijão. Deus abençoe.